E hoje, nesse vídeo, nós vamos contar uma história de sucesso. Estou aqui com o Alcino Filho. Alcino, prazer revê-lo. Prazer, Daniela. Digo isso porque a última vez que a gente se viu, deve fazer uns 6, 7 anos, que foi na Stintex Pomona. Teve um dia que eu estava por lá, você também, a gente saiu para almoçar. E eu me lembro que naquela época você já estava no mercado, já dando, não mais os primeiros passos, mas dando mais alguns passos, mas ainda faltava naquela época encontrar a estabilidade. Quando que isso veio? Pois é, André, você conhece parte da minha história aí e é bem isso. Isso veio depois de muita dedicação e estudo. Eu comecei a me dedicar bastante forte nos estudos. Eu acho que era um conselho que todo mundo que operava no mercado fazia, com o apoio de vocês. E isso eu sou muito grato por todos vocês aí, da CRIER hoje, que fizeram, deram todo esse apoio. Mas foi com muito estudo e dedicação. É como é em qualquer profissão. Exatamente. A gente estava almoçando agora há pouco e falando exatamente sobre isso, que precisa de muito estudo, mas não é diferente de qualquer profissão. É profissão, acho que meu pai, por exemplo, ele tem quase 70 anos de idade, ele é médico, ele já se aposentou, mas estuda todos os dias. E às vezes eu me pergunto, mas para que ele está estudando, se nem trabalhar ele vai mais? Mas qualquer história de sucesso tem muito estudo e muita dedicação. E não pode ser diferente desse mercado que é o mais concorrento do mundo. É verdade. No meu caso, André, eu me esforcei bastante, mas uma dica muito importante é a pessoa ter pleno conhecimento das suas capacidades cognitivas, se esforçar bastante no estudo e também a parte emocional. O emocional, a gente vive num mercado muito hostil e é uma guerra, praticamente uma guerra todo dia que você enfrenta. E ter conhecimento também da sua capacidade financeira, até onde você pode chegar, não só ganhar como perder, porque tudo isso daí é um jogo muito grande, onde se você se perder no meio, você acaba se machucando. Então, quando você tem o equilíbrio emocional para tudo isso e conhecer tudo isso e ter todas as técnicas, tem muita gente que se engana, que acha que vai estudar Fibonacci ou que vai estudar a teoria de Charles Down, ou que vai estudar as ondas de Elliot e vai detonar no mercado. Não é tão simples assim. Precisa de muito mais tempo e conhecimento para poder decolar de forma consistente e ter ganhos consistentes. Para você, a consistência veio depois de quanto tempo? Para mim, depois de três anos, eu comecei a ter resultados favoráveis, de uma forma mais uniforme. Perder, você perde, ganha, mas o segredo todo é aquilo que você falou. A gente tem que ganhar mais do que perder. E o segredo está no stop, que é o nosso seguro, vamos dizer assim. Exatamente. É um seguro dolorido às vezes, porque quando você tem convicção de um determinado movimento, acredita em determinado movimento, mas coloca o stop, o preço pega o teu stop e depois faz tudo aquilo que você imaginava. Nossa, como fica caro esse seguro. Fica caro. Mas se não tiver ele, não tem vida a longo prazo. Não decola, não decola e pode ter sérios danos. Agora, uma coisa interessante que você falou é que, principalmente eu sinto nessa geração mais nova, e a gente já está falando aqui como pessoas mais velhas, que infelizmente estamos, uma vontade e uma angústia muito grande de resolver as coisas na vida num espaço curto de tempo. E eu estava até confessando para você que, de certa forma, eu fico ressentido de perceber que pessoas que eu entendo que têm boa capacidade, que têm um bom entendimento, que são pessoas inteligentes, não conseguem se dar esse tempo para adquirir talento e já quebram no mercado, porque, enfim, apesar de ter estudado, como você falou, Charles Dahl, Eliott, Fibonacci, estudado o que é stop, não sabem executar isso com perfeição. Aí você fala que levou três anos para adquirir essa consistência. Poxa vida, uma faculdade hoje dura muito mais que isso. Então, quer dizer, apesar de ser três anos, não é três dias, é um tempo grande, é muito menos tempo do que se leva um médico, por exemplo, para se formar um engenheiro. Então, de certa forma, não é um tempo muito grande também. E eu falo nessa série de vídeos sobre alguns pontos que eu considero importantes para que o cara consiga vencer no longo prazo. E uma das minhas grandes dificuldades foi aprender a ganhar. Você teve dificuldade com isso também? Não ganhar cinco centavos, deixar o preço ir até o alvo, isso foi difícil para você? Sim, isso também foi difícil. A grande vantagem é que nessa faculdade que a gente faz aqui, você já está praticando. Então, você sofre na pele as consequências do seu erro. Diferente de você fazer simplesmente uma prova escrita e receber uma nota. Aqui você recebe ou lucro ou prejuízo. Então, quer dizer, é muito bacana. Mas a estratégia, a pessoa que tem estratégia é uma vencedora. Então, se você estabelecer um determinado ponto de entrada e de saída, você tem que ter consistência e tem que acreditar nesse ponto de entrada e de saída. Porque senão você acaba prejudicando toda a sua estratégia e acaba não sendo um vencedor. Você sai ou é o medo, que aí tem tudo a ver com a parte emocional, ou é a grana, que aí também é o desequilíbrio financeiro, que você não tem estabilidade para poder conduzir aquilo como se deve ser conduzido. Então, eu acho que é por aí o caminho. Legal. Uma peculiaridade da sua forma, da sua estratégia, é que, diferente de mim, que gosto de ter uma visão ampla do mercado, olhar muitos ativos, você se concentra em alguns poucos. Sim. Como é que você faz isso? O que é importante para você? O que você olha? Qual é o seu ativo preferido hoje? Bom, eu já fui chamado de GGBR, hoje eu sou chamado de TSA4. Então, eu estudo o ativo, eu escolho os ativos, basicamente aqueles que têm estabilidade e têm liquidez, que é muito bom para você poder operar mais forte e, dependendo da sua estratégia, com mais ou menos volume. Faço um estudo em todos os tempos gráficos, isso olhando tudo, que ao longo do tempo eu aprendi contigo, com todo o pessoal. e vou estabelecendo os pontos importantes de cada preço, de cada papel, nos tempos gráficos. E aí eu vou diminuindo esse tempo gráfico de acordo com a operação. Se eu quero fazer um day trade, se eu quero fazer um sonho de trade naquele papel, e entro mais forte, ou não, não entro mais forte, com volume, em função disso daí. Então, acho que é importante a estratégia e o estudo do papel, dos pontos, do preço. E você chega a saber, quando o cara está comprando, quem é o cara? Você estuda quem é o comprador aqui? Claro, a análise de book também é muito importante. Eu acho que isso é outro ponto fundamental. Você saber quem é o player lá que está comprando, que está vendendo, e isso existe e é manipulado. A cada segundo no book, você vê a entrada, fluxo negativo, fluxo positivo num papel. Você tem que estar atento a isso para estabelecer se você tem que sair do papel, se você entrou num day trade, ou se você tem que ficar. Então, isso é muito importante também, eu levo em consideração, sim. Legal. Eu hoje bem menos do que lá atrás. Lá atrás, quando a gente deu os primeiros passos, isso em 2005, 2006, eu me lembro de operar no day trade, na época, até 2012, eu era só trader. E eu me lembro de operar no day trade, Cirela. Bom, naquela época, Cirela tinha 250, 300 negócios, e a gente achava que esse papel tinha uma excelente liquidez. Quando, na verdade, não era uma boa liquidez. Hoje, papel com menos de 5 mil negócios, para o day trade eu nem indico. Mas, naquela época, uma grande ordem era o suficiente para prender o preço ali por perto, durante todo o pregão. Mas, Alcino, eu queria perguntar outra coisa, que foi exatamente como foi o comportamento da família, quando você anunciou que iria, enfim, deixar de trabalhar, entre aspas, para tentar a vida como trader, se teve apoio, se teve alguém achando que você tinha ficado maluco. Não, teve as duas situações, né? Muitas da família acharam que eu estava louco, né? Falaram assim, isso aí não é trabalho, isso daí é jogo, né? Então, você está entrando num cassino. E outra parte falou, olha, você vai entrar num lugar que você tem que ter conhecimento técnico e fazer tudo isso. Como eu vinha de um ambiente diferente, eu trabalhava na multinacional e fui demitido, saí e comecei, já fazia alguma coisinha pequena, que não era simplesmente uma coisa expiente para poder fazer, testar. Saí para procurar emprego e no mercado também estava muito ruim naquela ocasião. Falei, bom, eu preciso pensar não só no meu dia de hoje, mas pensar no futuro também, porque quando a idade vai chegando a um ponto, você também profissionalmente numa empresa não é aceito de uma forma tão simples. É muito mais complicado arrumar um emprego bom, alguma coisa assim. E aí eu falei, bom, dá para viver de trade? Dá para viver, só que a pessoa tem que resgatar conhecimento, tem que se dedicar àquela coisa toda. Mas eu consegui sucesso porque eu tive apoio também, sem dúvida. Você falou que era economista, que é economista, né? E como é que foi essa transição do fundamento para o gráfico? Foi uma coisa fácil? Pois é, foi um choque, André. Esse negócio foi um choque, porque assim, eu tenho uma vertente, uma formação muito forte de fundamentalista. Então eu aprendi tudo o que você possa imaginar, tanto no ambiente acadêmico, numa faculdade, como fiz um MBA também muito forte em análise fundamentalista. Então se eu olhava um papel, eu sempre ia para o lado que é mais forte. E aí eu olhava um gráfico e falava, pô, esses caras são loucos, né? Por que esse papel está totalmente na contramão, subindo, né? O outro está descendo. Então era muito confuso isso daí. Então eu parti do momento em que, de novo, estudar e entender, mas foi um choque muito grande. Então hoje eu uso muito a análise fundamentalista, vamos dizer assim, para longo prazo, para papéis que você quer ficar mais tempo, onde vão te dar uma segurança maior, para você precisar disso. Sempre a luz também da análise gráfica, porque está tudo lá no gráfico. É muito mais simples o gráfico, né? Do que você pegar um balanço, do que você pegar resultados de uma empresa, fazer toda aquela análise e tentar chegar no número. No gráfico está te falando tudo isso, no tempo que você analisar, obviamente, né? E aí eu consegui vencer essa barreira, depois de tanto conversar com vocês, com o Aliaque, com todo mundo, foi assim, o gráfico vai falar tudo. A gente entrava hoje e tem notícia de tal papel. Então notícia boa, o papel caía. Notícia ruim, o papel subia. Você fala, pô, e agora? Onde é que entra a análise fundamentalista, né? Então foi bacana que tudo isso também foi absorvendo com o tempo, mas foi um choque muito grande. É, exatamente. Na verdade, eu acho que quando você tem um dado ou a notícia de uma empresa, aquilo é importante pensando no médio e longo prazo, né? Então sai um balanço, a empresa teve um baita de um lucro. Para o médio e longo prazo, ótimo, é muito provável que nos próximos seis meses, um ano, essa empresa continue crescendo. Mas para aquele dia onde você vai fazer um day trade de 1%, às vezes a direção oposta, né? Não serve de nada. Aliás, serve para dar volatilidade, que é tudo que o espectador gosta. Que é tudo que a gente precisa para operar. Legal. Voltando aí para a vida do trader, né? Em algum momento você pensou em desistir ou achou que tinha sido a decisão errada? E o que que te fez continuar e se hoje você trocaria qualquer coisa, qualquer tipo de emprego no mundo pela vida de trader? Olha, André, desistir, eu sou um cara, acho que até pelo... Dizem que o Capricórnio é um cara persistente e teimoso, né? Então, desistir, eu nunca desisti. Eu acho que nunca pensei em desistir. Eu queria entender, me esforcei bastante, mas graças a todo o apoio que eu tive, eu nunca precisei pensar em desistir. O que eu queria e sempre quero, a gente quer, é aumentar nossos ganhos. Então, isso é normal e é aquela interna insatisfação do trader, né? Todo mundo tem esse problema. Então, assim, a gente quer sempre crescer. Crescer, ganhar mais, crescer, ganhar mais, mas tem que fazer tudo com um embasamento e com muita calma, para que seja consistente. Não trocaria minha vida de trader hoje, hoje eu vivo de trader, não trocaria minha vida de trader para trabalhar em nenhuma empresa de gravata, de terno e gravata, como um executivo de alguma empresa, porque é um ambiente que eu gosto, onde você pode fazer muitos amigos, ainda que virtuais, porque você não vê as pessoas muitas vezes, né? E você consegue ter bons rendimentos. Legal. Eu acho que te conhecendo um pouco, né? Porque a gente, enfim, nos últimos 10 anos, você fala praticamente todos os dias, a liberdade parece ser algo importante para você. E eu percebia que você estava tendo cada vez mais sucesso, quando eu falava, Alcino, você vai estar aí à tarde? E você falava, tipo, sexta-feira. Não, eu estou na praia, né? Então, já era sinal de que a semana tinha sido boa e que você já estava curtindo na sexta-feira. É verdade. Nessa situação de trader, você ainda tem essa questão que é muito bacana, que é a liberdade, né? Você trabalha a hora que você quiser, como você quiser, respeitando, obviamente, os momentos de maior liquidez, de maior movimento do mercado, né? Então, você tem que estar antenado nisso, mas isso é muito bacana. Você estabelece o quanto você quer trabalhar por dia. E, dependendo da sua situação de conhecimento, do seu equilíbrio emocional, do seu potencial financeiro, você estabelece tudo isso daí de forma muito clara. É muito bacana isso. Legal. E, para encerrar, se você pudesse dar uma dica só para o cara que está ali tentando, que está dando o primeiro passo e que você considera que for mais importante para você, o que seria? Isso é muito simples. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Assim como em qualquer profissão. Eu costumo falar que não é fácil, né? Mas é mais simples do que a gente imagina quando a gente começa, né? É claro que para você chegar a essa conclusão, você precisa de muito estudo, conhecimento e dedicação. Alcino, neste mercado, a gente tem muito mais histórias tristes do que histórias felizes, porque as pessoas, principalmente, querem ganhar dinheiro muito rapidamente. Então, cara, é sempre um prazer enorme escutar a história de alguém que teve sucesso e desejo para você mais sucesso ainda nos próximos momentos. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho desse pedaço que eu passei com vocês é muito bacana. Obrigado pelo apoio. Hoje eu sou analista, não opero, mas quando voltar a operar, se um dia deixar de ser analista e quiser comprar ITSA, eu vou ligar para você para saber como é que ela está. Tuas horas. Obrigado. Obrigado, André.